Música 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 O rei que me abrigi, brava na amã, e me abrigi, me abrigi, me abrigi O rei que me abrigi, me abrigi, me abrigi, te na corona, ke na idê O rei que me abrigi, brava na amã, e me abrigi, me abrigi O rei que me abrigi, me abrigi, me abrigi, me abrigi, me abrigi Música Amém. O que é minha amas tácia, mas me saquei Mas, oh, re, queimante minha xaninha O urmeçáki, o irmã te miáxan diávias, chíras tíha têras, e pôs tá, a ti, óre, caímei a Anastasia, a man, e pôs tá, a ti, óre, ta ti xifnizou-me. M£ Macargábildo Macargábildo M£ Macargábildo Macargábildo Cachou doutras em um pão de roxão, de galã na sua sentada. Bom, meu Deus está na abroxão! Ai que dôs-me outra, não t'agoraço, e o que eu acho, acho que eu não falo. Ai que de que eu lhe olhando, amor, ele é fete, de que eu lhe olhando, afetá-me grossa. Ai que de que eu lhe olhando, afetá-me grossa, me 100 e 500. Música 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 A chelidão, a guia-se, a rúdão. O rei, o ritmo taidão, o bravão, a man, o ritmo taidão, o monaco. O ritmo taidão, o monaco. O rei, o ritmo taidão, o monaco. O rei, o perpata que ele é. A man, o perpata que ele é. E trago de Música 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 A gente lá gáme, lóna gáme, lóna ta vuna, agulha gímeu. Na vsylóna ni cámbi, válasza, plaviar, agulha, agulha, xa nidhia. A gente não vim pra, não vim pra, tem a doura a gente não vim pra, não vim pra, não vim pra, não vim pra. Música 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 O prédio da malha e as flúria brasileiras O rei de esmalia, de esmalia Vámona-me, carabobia Vámona-me, carabobia Vá de esmalia, de esmalia Vámona-me, carabobia 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 Mas fãs aí que estávamos nos quilantes Se felizes, mas não to lhes Se felizes, mas não to lhes Estávamos nos quilantes Agora se não lhes, se não lhes, se não lhes, eu já fico e vou ler Se não lhes, se não lhes, você é a amor, você lhes Oh, re, vrizi, e do uma lama tenia Ai, te vrizi, e do uma lama tenia Oh, de pós, vá, basta as crionesao Ai, de pós, vá, basta as crionesao Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Μη με δερνείς για νέ μανά που σπαστά και νεριά στα πνά Η βαρυλά ήταν βαρυκιά μου τη ρίξαν τα παιδικιά Η βαρυλά ήταν βαρυκιά μου τη ρίξαν τα παιδικιά Με πειράξανε στον πρόνο πάει στα μνά από το νομό Με δίχως θα πουνά και φαρελά Μα να μου θα μορθεί τρελά Δίχως θα πουνά και φαρελά Ουταστής Μάρμα, αρώμαρή λινόνια Ουταστής Μάρμα, αρώστρο τις αμπενές Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. 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 E aí E aí E aí E aí Não é nada, é uma ver, não é nada Não é nada, eu posso virar A Mãe da A Mãe da Estrela A Mãe da Estrela A Mãe da Estrela eu morrida prova da venda logo venda, venda venda por aqui, vai para dentro do Madrid. Venda venda, venda por aqui, vem, Tinha aqui, capitanda aqui, e aqu andres, tudo é que andres, tudo é? Tinha aqui, capitanda aqui, capitanda aqui aqui, gente,知道 aqui, gente, tudo é que eu vou lhe dividir de hé parte date, tudo é que não perchamos, olha que as duvasdi, nada mais um desnudo30 vamos para cima Do? não derve uma reprodução, refласт commentary às vezes até v�� ativar . . . . . . . Música Meus Celtão, entrei-se meu forno, meus Celtão, Ratheri-se meu forno, na sua vontade e eu trai-se meu forno. Meus Celtão, entrei-se meu forno, meus coldão, meus cava-se meu forno, meus Celtão, entrei-se meu forno! Música Me citaço, me citaço e me parabatou, me falas, me falas e me falas Me citaço, me citaço e me falas, me falas e me falas Me citaço, me falas, me falas, me falas e me falas Me citaço, me falas, me falas e me falas Me citaço, me falas e me falas Me citaço, me falas e me falas Me falas, me falas e me falas Me falas, me falas e me falas Me citaço, me falas e me falas Me falas, me falas e me falas Me falas e me falas Me falas e me falas Música 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 E para ver a vida, meu amor, não vai dar um bar E para ver a vida, meu amor, não vai dar um bar Música E no dia, aquela nao, o sombra que não vai dar um bar Música E para ver, meu amor, não vai dar um bar E para ver, meu amor, não vai dar um bar E para ver, meu amor, não vai dar um bar Eu falo para o fãnão do nero, para o fãnão do fãnão Não dê-se a ver minha. Para o fãnão do fãnão para, para o fãnão. Música 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 O Reito, Leana, se me honnorir O Reito, o Quantopi, o Peino, ne de chodeis es Não me dê um erro de vocês, não me dê um fio que não lhe faz, não me dê um fio que não lhe faz. Não me dê um fio que não lhe faz, Música 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 E não me pôr o tempo, mas a fonte não Não, 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 não Há de feita, cê oito, pê, dívida, gíra, dáscala Há de feita, cê oito, pê, dívida Há de não me arrumar, dígê-me a barra, dígê-me a barra. Sou prazer, dígê-me a barra, dígê-me a barra, dígê-me a barra. Música Ai, tem que a barca perde e vai em peri, vai em peri, vai em peri, vai em peri. Música O idiom vai se levante e me abraçou, né? E todos os aintes, a agave de você, me abraçou, né? O reno é que eu quero ser aqui 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 O fegalho fazemos uma volta Estes amados de minha porta O fegalho fazemos uma volta O inioque va-si-leve-me-sa-sa-sí-ne-va Não dê-da-t-in-a-gá-pe-ne-a-ch-dês-de-sí-me-ra-ma O re, ποιος σε φοινείσαι, αν δεν ποιος σε φοινείσαι Ποιος σε φοινείσαι, που έχεις εδώ να κινείσαι Το φεγγαρή κάνει αλωνί, στις αγάπης μου το μπαλκόλι Το φεγγαρή κάνει βόλτα, στις αγάπης μου τη πορτά Αγάπη, ξημένος σε φεύγω, η ώρα για μια αναγκαλιά Αγάπη, ξημένος σε φεύγω, θα δώσω μου και αναπηλιά Ακόμα γυμάς σε αγάπη, φιλώτας γουρνά σου μαλλιά Ανοίγω το τσάπι και πέμπω, πρατού να βαστούν αγκαλιά Γιωσίδευσα για Ζαρακαδιάννη, γιωσίδευσα, δεν ψάνεις στη στεριά Γιωσίδευσα για Ζαρακαδιάννη, γιωσίδευσα για Ζαρακαδιάννη 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 E aí, a Raca-Diã, o que é? Quem não sabe a Raca-Diã, quem não sabe a Raca-Diã, quem não sabe a Raca-Diã. Campões na Ibiza da Raca-Diã, quem não sabe a Raca-Diã, quem não sabe a Raca-Diã, quem não sabe a Raca-Diã. Música Música e a gente não adávou a senha. A gente não adávou a senha, um vanguilhão, 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 Música 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 E aí, eu vou me dar uma olhada Mônica, eu vou dar uma olhada Agora, eu vou dar uma olhada Para o paladrinho Música Και έρχομαι αφήνα αφήνα μόνο για κακύριση Μπράβα λίγο τη δουρντίνα από το παραδείρι σου Música Από το παράδειγμα μου τη Λεβέλλο και ερώτηκα Μπράβα λίγο τη δουλειά αφήνα μόνο για κακύριση Μπράβα λίγο τη δουλειά μόνο για κακύριση Amém. 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 Ai, não tinha acabado, morre, bebida, tinha acabado, tinha aglita, ai, não tinha acabado, tinha aglita, me lembram da góritza. É uma fida que falta pra uma 500³, para lá, me lembram da góritza, não tinha acabado, tinha acabado, tinha aglita, tinha já vai, tinha galhosabbas, tenga é pra arrancões, na rua com os cabos e v jogos. Hoje é o Giorgio Paschalha, o Giorgakie, o Giorgakie O génial ! Se o Giorgakie, o Giorgakie, o Giorgakie, iliot, le Giorgakis e computer que vai no pano e girando Por quê que você, Giorgakis, não parece Giorgakis, Giorgakis Giorgachim, cheleveu e se cada um bela e ti Di a mavramatia, ganou-me, Giorgachim, Giorgachim Giorgachim, cheleveu e ti, di a gala, na vese, no Giorgachim, cheleveu e se cada um bela e ti Giorgachim, cheleveu e se cada um bela e ti Giorgachim, cheleveu e se cada um bela e Cheleveu e se cada um bela e Giorgachim, cheleveu e se cada um bela e Por venho e me vi divadar E o mar escala e dar divadar Por ser de bem ou repedear Por ser de perte e negou Por ser de perte e negou E o mar escala e dar divadar 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 Já vou agirir sopáli Lulováki meu galázinho Se filó e a nascendo názo Se filó e a nascendo názo Me tracócios de sálazo Mure, tremei to xari Sto xaran, óta to piánitra ta Mure, tremei ki me gaardoula Mu ya se, na pam, pro pápa Lulováki meu galázinho Me tracócios de sálazo Me tracócios de sálazo Se filó e a nascendo názo Mu 145 Lulováki Villa com as mãos, como se me derrame a minha vida. Me eniante, me eniante, me eniante, me eniante. Amém. Quem é o meu amor, quem é o meu amor, quem é o meu amor? Quem é o meu amor, quem é o 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 amor, quem é E você, 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 não me engano, não me engano. Uma hora em um barulho, não me engano, me engano, me engano. O meu nome é um merdão que puxar é um merdão, não posso me dar? Mas não vou dar o merdão, é muito mais Música 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 Eu vou dar um tempo para o paladrinho Eu vou dar um tempo para o destino Eu vou dar um tempo para o destino Mãnã, meu bocão, meu amor, meu amor Amém. O Ματήλα, Ματήλακι που κέτας, αγάπη μου. O Ματήλακι που βρε, που κέτας, με μάναμ σε μένα, ανά το στείλεις. Μουσική Δε φταίγε καλέ, δε φταίγε τα γλύπλα βράζα. Μουσική Όρεδε φταίγε τα γιώματα, γιώματαριά, σου λιμιώτησαν. Μουσική 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 Ah, aftriaka, lá, aftriaka, lá Acred Works e, lá, Grã, aftriaka, lá, br tão O que não é que estou ao longo do mundo? Ah, Agnioti, Agnioti, que ele pedia Gios, ó te que ele, e bendiga, que to, o, 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 e, tzini Ah, o que você está ouvindo vocês, 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 Mãe 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 Tu é com o miguel e o parabóno Quaterá a cá, o senso é manhá Música Opa, amorfão! Giaçura, Andréa Kustantinopoulos, é o seu equilíbrio! Chico lá, gente, Zara! Açaí! Boa, 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 boa Música Se piração me vazes Se aprebatas, parapatas, cunha-se e cegui-nha-se O que eu me sinto, se cumpra-tas, perna-se-ma-de-lhe-nha-se Música Ai, já está me peripata, para páta, me cito de novo, não pésse Estou na minha mão, se não me levante, se não me alacar, não pésse Música E aí Pôrtoca, alí, tzafíde, xa, stifina, típu, pica Amãn que por tócal e vai Lovar aqui ainda não é질ifes É que diz, filá, agista, cídeira É para os meus vendedores Amãn e tã vzila para dí, ra'einé, já tis que o Pele Música Música Αμάν και εκεί σε συλλογισθήν, κακέ σου γράψε αγγελμένος Música Ωρε σύρεγη, ξέρα χωραρί στη δήμο Ωρε σύρεγη, ξέρα χωραρί στη δήμο Και στον παντοκόσμο ζει παντήρη μου Μουρε σύρεγη, ξέρα χωραρί στη δήμο 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 Música Ó, e se ir a ver como o horário em cima E se ir a ver como o horário em cima E se ir a ver como o horário em cima E se ir ao negócio em cima Música 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 O que é o meu pai, não é o meu pai, não é o meu pai. Música 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 O que é o amor, Vazilho, que era Vazilhiki O que é o amor, Vazilho, que não tem viz que ir O que é o amor, Vazilhiki, que é o amor, que é o amor O que é o amor, Vazilhiki, que é o amor, que é o amor O que é o amor, Vazilho, que é o amor Ai de gêblo em maçurana, amor, palha, meu filho, né, tá Gêblo em maçurana, gianna, syria, na, mamá, mamá Ôpa, ôpa! Ôρ, βασιλίκος μου, λάγι μου, βασιλίκος μυρίζει εδώ Καμιά τον έχει στον χώρο Κουρ, βασιλίκος και ματζούρα με έναν φούλι στουστηνόγραμμα O rei, o rei, o cobrilhão, o rei, 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 Música Που να το πανταστώ, ήταν εξαφρικό, πάνω μου κάτω, έκανε και πάω να τρελαθώ. Που να το πανταστώ, ήταν εξαφρικό, πάνω μου κάτω, έκανε και πάω να τρελαθώ. Που να το πανταστώ, ήταν εξαφρικό, πάνω μου κάτω, έκανε και πάω να τρελαθώ. Μουσική 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 Música Γειτονιά θα αλλάξω για να σε ξεχάσω Μη θυμάμαι σένα αγάπη μου παλιά Θα αλλάξω γειτονιά θα πήγω με τα βαλιά Θα μη θυμάμαι σένα αγάπη μου παλιά Μουσική Αντε στη σαν στο λαγκό καρδέρι Ένας νιος και δυο γερί Και περιμένα τη στράτα Τα γεροτία και τα γενιάτα Μη θυμάμαι σένα αγάπη μου παλιά Και αρχίσε να κάνει πλακά Με τα δυο τα γεροτάνα Να τους κάνει κουβελάκια Με τα δυο τα γεροτάνα Να τους κάνει κουβελάκια Μουσική Τα γεροτία το κοιτάζουν Και αρχίσαν να το πάριαζουν Μα τα νοπλά τους δεν πιλάνουν Και έτσι το λαγκό των χανών Βγήκε κολάκος στη λαγκά Και αρχίσε να κάνει πλακά Με τα δυο τα γεροτάνα Να τους κάνει κορδελάκια Με τα δυο τα γεροτάνα Να τους κάνει κορδελάκια Μουσική Η καρδιά σου Εσένα μοιάζει Με τον άστα τον γερο Με τον άστα τον γερο Μουσική Πότε φορά Έχαν λάσει Πότε ήλιο λαμπέρο Πότε ήλιο λαμπέρο Μ' αγαπάς και με παιδεύεις Με μισείς και με πόνας Με μισείς και με πόνας Μ με μισείς και με πόνας Música Além de me bromever, além de me procurando. Além de me procurando. Música Homem só meu pai, queima queima, queima 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 do dia, meu pai, queima do meu pai é o meu pai, queima do meu pai, eu amei o meu pai Oh, né que é, né que é, tá na graça, kira-mo Tá no regalão, 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 tá no regalão Oh, né que é, né que é, né que é, né que é, tá no regalão, 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 tá E levam-zoom-zoom, vem nas caixas do seu seleno E fica a sua mão na sua mão, a minha cara E o mori-ma-goom, o mori-ma-goom, o mori-ma-goom, a minha minha amyotisa Música 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 Att然 a filha Música 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 Vazí a cantor lente do fogo em um pouco de volta Música E tímase, tímase, que se fielizas Música Fim, baleça que se fiel de som, do mar da noite, onde você vai. E baleça, 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 baleça. E vá la meia amartyra, da fila do cadano E tóra da vi, tóra da fila pesanê E tóra da vi, tóra da fila pesanê e pioos dá amartyrizê E tóra da fila pesanê, pioos dá amartyrizê E tóra da fila pesanê, pioos dá amartyrizê E preverifo lan yia yia gia, dame de mohe ola nysã Música O amor de Deus é o que é você? O amor de Deus é o marido. O amor de Deus é o amor de Deus é o amor. O amor de Deus é o amor de Deus. E assim que eu vou passar com o meu dia O meu amor é, você está em um cara É um cara que eu vou passar E você está em um cara de novo Já na paz E agora a minha súa coroa Se sonou no cacarinho Se usitou Agapou meu você Agapou E a tia cena T'a trelai Agapou É lá, s'n brizzi Où t'o xo chlizzi Écou d'o dô ya A súa coroa Agapou meu você Agapou E quero te cacarinho Agapou E agora a magrinha se demorou na razyção O meu nome, a carinha, se sujeitou Agapá-me, eu, você, agapá-lo E a tiga-se, lá, tá te lá, tô E desde a casa, lá, tá, tô A pia-me, eu, você, agapá-lo E a tiga-se, lá, tá te lá, tá te lá, tá te lá Tana-s, lá, tá te lá, tá te lá, até te lá, tá te lá Música 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 O que eu tenho provado Peraí-se o Bé-Majurána-mão, peraí-se o Bé-Rabbo-tá-mão Peraí-se o Bé-Majurána-mão, peraí-se o Bé-Rabbo-tá-mão Peraí-se o Bé-Majurána-mão, peraí-se o Bé-Rabbo-tá-mão Peraí-se o Bé-Majurána-mão, peraí-se o Bé-Majurána-mão Peraí-se o Bé-Majurána-mão, peraí-se o Bé-Majurána-mão 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 E aí Música Música Eu vou te dar uma flor de milagros Música 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 Eu vou te dar uma roupa Música 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 E a gente me lênei, e tchau, pânô, em que na Thinã, a gente me lênei, e tchau, pânô. E agora tô com tudo, tô com tudo bravou Dramanam, a tragúdizou, felo 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 Dramanam, a tragúdizou Dramanam, a tragúdizou Dramanam, a tragúdizou Dramanam